Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e finalmente um vídeo de competição em 2020. Mano, nem acredito que vai ter uma logo no finalzinho, mas pelo menos vai ter. Acabei de acordar, são umas sete e pouco, fiz meu café aqui já, mandar um ovão, pãozinho e um café que eu vou passar já já. E eu vou mostrar tudo pra vocês aí do dia de hoje, vai ser só um dia de competição de Enduro. Normalmente são dois, mas hoje vai ser um só por conta da pandemia e tudo mais. E eu vou mostrar tudo pra vocês a partir de agora, demorou? Dá comida pros dogs, senão eles vão ficar loucos. É, filha, bom dia! Senta. Isso. Agora sim, vou passar o cafezinho. Comer. Deixei uma garrafinha aqui, congelando metade, tem água até metade pra congelar. Agora eu vou completar ela, daí esse gelo dura quase o dia todo. Vou colocar um intratreino dentro da água também. Esse carboipa aqui, ó. É tipo carboidrato em pó pra aguentar o dia todo. O pezinho pra dar aquela acordada. Pegar os equipamentos. E agora sim, partiu. Como vocês sabem aí, no vídeo anterior mostrei pra vocês que quebrou o meu pé de vela. Ontem, um dia antes de ir pra competição. E aí, eu peguei o lado que quebrou da bike do Lucas. Então, vai dar pra andar hoje aí, mas logo logo eu vou ter que devolver pra ele. Vou acabar ficando sem bike até conseguir um pé de vela novo. Mas, salvou o rolê de hoje. Valeu, Lucas. Por falar nisso, eu ia levar ele pra fazer uns vídeos de fora. Pra pegar uma visãozinha de fora do campeonato. Mas, mano, o moleque acho que ainda não acordou, não me respondeu mais. Então, vou ter que ir sem ele mesmo. Já tá dando a hora de ir colar pra lá. E acompanhei que tamo indo pra mais um dia de vídeo aqui no canal. E primeira competição e última. Bom, galera, essa competição aí, qual que é? É o Montanhas Race Enduro. Montanhas Race é do Feio. É um cara, mano, que já tá na cena do Enduro há muito, muitos anos. Um dos primeiros campeonatos que teve aí no Brasil foi ele que fez de Enduro. E eu tô no Enduro hoje em dia graças a ele. Porque eu fui trabalhar com ele em um dos eventos. E aí foi quando eu falei, nossa, mano, eu preciso fazer isso. Enduro é muito louco e tô afim de correr Enduro. E aí eu acabei vendendo tudo que eu tinha, comprei uma bike de Enduro e comecei na modalidade. Mano, é um bagulho muito louco, vocês vão ver aí hoje que é outra vibe. Não é a mesma coisa que o Downhill. Você fica, mano, trocando ideia com a galera e tal. Tem que subir na montanha e descer várias vezes. Então é um rolê bem mais completo, um rolê bem mais divertido. Você não fica andando sempre na mesma pista. Quem já tá acompanhando o canal aí já faz um tempo, já sabe como que é as trilhas lá do Busca Vida. Que vai ser onde vai ser o rolê hoje, esse campeonato. E são pistinhas curtas, mas pistinhas bem legais. E tem algumas bem técnicas. Uma delas tem bastante curva, a outra tem bastante pedra, a outra é de alta. Então são pistas bem diferentes umas das outras. E o rolêzinho vai ser bem completo. Então partiu pra lá, pegando estrada aqui já. Bora então, galera. E aí, galera, chegamos aqui no Busca Vida. Vamos ver como é que vai funcionar as coisas aqui. E aí? Oi, bom dia, bom? Tudo bem, Júlia? Certo? Cadê o Júlia? Ah, ficou dormindo. Vai vir mais tarde aí. É. Valeu? Valeu. E aí, bom? Tem lugar certo pra parar? Lá em cima? Lá em cima. E aí, galera, chegamos aqui. Já montei a bike. Pegar o resto dos equipamentos. Colocar a plaquinha na bike. Já era, já, já. O primeiro deslocamento pra subir pra primeira especial. Aí, ó. Muita gente me pediu isso já pra colocar a GoPro na queixeira do capacete. Então, hoje vai ser o dia de teste. Vamos ver se fica da hora as imagens. Bom ou não? Beleza? Não dá errado, Gabi. Beleza? Ah, peguei a outra metade do Lucas lá. Já, mano. Vai dar pra apontar. Então, quem for os números menores... Então, vai sair pra lá. Vai sair pra lá. É, não vai ser por aqui não. Vai ser pela estradinha mais fácil, né? Sim, demorou. Então, os números menores... Vai atrás do Gabriel. Um, dois, três, quatro. Ó o pai, ele subiu pra lá, não vai subir pra lá. 35. Partiu. Nossa, um aninho sem treinar, fi. É? Eu sofri hoje, hein. Sem treinar o quê? Sem treinar. Tipo, pedal, essas paradas. Só fica mandando uma nova igual é doido, tá ligado? Ah, mas mesmo assim, mano. Quando pega pra pedalar mesmo, tipo, os pravinhos de Enduro assim, mano. Piana. Nossa. Agora sim, deslocamento um. Subidinha vai ser pegada. Solzão estralando. Primeiro deslocamento aqui, mano. Bem inclinado. Só empurrando mesmo, cheio de pedra. Vão ser quatro especiais. Essa daqui é a primeirinha. Parece que a gente tá subindo a terceira, na verdade. A gente vai subir deslocando por ela e depois treinar a especial 1. Fico que eu visuo. Represou na monstra. Nossa, vai ter que subir isso aqui duas vezes, velho. Sério? Por aqui, mano? Agora e depois. Você falou? É. Subiu a casca. Chegando na especial 1 aqui, na largada. Bora, então, reconhecimento. Daí um. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Nossa, subindo para cronometrar agora, pegando a mesma subida da primeira vez. Pistinha lá bem flow, mas tem um subidão lá aqui, vai ser treta. Acabei de chegar no topo aqui, já deu para dar uma descansada e agora fazer a primeira especialzinha cronometrana. Galera, vocês não botam fé, eu estou muito destreinado. Rolando de carro todo dia lá para a pistinha, manobra, não sei o quê. Chegando a corrida aqui, mano, sofrimento. Mas acho que dá para fazer um tempinho legal. Dando uma aquecidinha aqui antes de largar, falta uns 3 minutos. dar um girinho só para subir um pouco o coração e já já largar. Estou louco, piada? Vai, vai. Vai, vai. Vai lá, Gil. Agora, fodeu. A corrente, mano. Você bota a fé? Bora, bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Perra agora. Perca agora. Caramba agora. Aqui já está tudo um obstáculo pesado. Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, já era. Pra mim já era hoje. Perdi muito tempo com a corrente. E agora curti o rolê. Subindo pra especial 2 agora pra reconhecer. Depois vamos ter que subir de novo pra cronometrar. E aí vamos ver como que vai ser o resultado final. Quase chegando no topo pra mais uma. Mano, o visual daqui é muito sinistro, sai louco. Partiu. Reconhecer a especial 2 aqui agora. Puxou aí, puxou aí. E aí E aí . . . . . . Vamos lá. Nossa Nossa, essa tá muito Style, tio, cê é louco Momento a resenha aí antes de largar Dá uma respirada depois da subida e já já Tamo descendo cronometrando Special 2, bora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, bora para o último especial, rezar para não cair a corrente antes do subidão lá que vai ter ele de novo. Boa para nós? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora não caiu, caralho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?